Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi, meu gatinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo episódio de LEGO Worlds Que foi atualizado, galera Isso mesmo, o LEGO Worlds atualizou E agora, atualizou, atualizou, não sei falar Enfim, o LEGO Worlds atualizou, galera E eles colocaram aqui, entre algumas melhorias e algumas coisas Eles colocaram novos conteúdos, que foi o conteúdo de LEGO Nexonites, galera Pra quem não sabe, LEGO Nexonites é uma série de televisão, uma série de desenho do LEGO Que é baseado no mundo de LEGO Castle Que são os brinquedos de LEGO baseados em castelos medievais e essas coisas E o LEGO Nexonites, galera, é basicamente um grupo de 5 cavaleiros E ele mistura uma coisa meio medieval com tecnológico Porque como vocês podem ver aqui, tem esse castelo bem legal E a gente tem várias peças do castelo pra gente pegar Olha o castelo do Nexonites, galera Admito que eu estou querendo visitar, hein Sensacional, galera Então, é bem essa pegada, tá? Eles são esses 5 cavaleiros que misturam uma coisa meio medieval, tal Meio de castelo com uma parte de tecnologia Meio que um cyberpunk medieval, seria, digamos assim, né? Então, galera, vamos jogar aqui Hoje eu quero descobrir um pouco essas coisas Quero explorar um pouquinho essas coisas da nova atualização E, claro, ver se a gente consegue pegar mais uns bloquinhos de ouro bonita aí Que a gente está precisando Com a nossa aventura ao mestre construtor, não é mesmo, galerinha? Lembrando, se vocês gostarem, já deixa aquele super like marmota lindo, maravilhoso de vocês aí embaixo Que acha a gente sempre muito feliz, né, galera? E vamos lá na nossa meta de pelo menos 4 mil likes Pelo menos 4 mil likes, né, mamã? No mínimo, né? No mínimo Não mínimo, ele estava salvando aqui E vamos lá pro joguinho, galera E aqui estamos nós no planeta de novo E já estamos com as nossas belíssimas construções de Lego Nexon Knights Aqui, cadê elas pra gente construir? São 3 partes que ele tem aqui, ó A entrada da muralha de Knighton A fortaleza de Knighton A ruína da torre de pedra Que é onde fica o Jester, que é o inimigo deles E o legal, galera Não, são 4, então, né? Porque tem a muralha oeste aqui também Tudo bem, então nós temos a entrada e a muralha oeste Só a oeste As outras muralhas não precisam Enfim, galera O legal é que se a gente spawnar essas coisas aqui Muito provavelmente espalha Espalha Espalham as coisas do Lego Nexon Knights Ai, meu Deus Será que vai ter sorte? A gente vai fazer Eu espero muito, Momo Porque a gente é muito azarado, galera Mas se spawnar as coisas de Nexon Knights é muito legal Porque são os veículos de uns personagens muito legais mesmo Mas antes de mais nada Vocês já deixaram o seu like aí Vamos abrir um baúzinho aqui Que estava dando sopa, né? Estava aqui pertinho Dando sopa Aqui estamos Vamos Mano, sério que não dá pra abrir esse baú aqui onde ele está Eu vou ter que diminuir um pouco o chão Não, sacanagem esse daí, né, mano? É porque a pé tá bem na frente dele Ela tá bem na frente, né, ali, ó Tipo, atirei aqui Acho que agora dá Agora vai Ah, moleque Tá achando que é o quê? Eu posso gravar um bloco dourado Será? Será? Eu só tiro um bloco dourado nesses gols Não que seja ruim É muito bom A gente tá precisando upar um pouco de nível mesmo, né, Marmotinhas? Mas sei lá Eu queria ganhar uns itensinho especial também De vez em cada Será? Sei lá Tá, tá, tá Mas enfim, galera Vamos então fazer a nossa construção aqui Do Lego Nexo Knights, galera Vamos lá ver como é que vai ficar Primeira coisa, tá? Primeira dica que eu dou pra vocês Quando vocês forem fazer alguma coisa desse tipo Planifiquem o terreno, galera Vamos ver aqui onde que tem que planificar A planar Oi, amor Você não tem que fazer uma coisa antes? A roupinha? É, né É que eu vou tentar ver se eu consigo liberar os personagens do Nexo Knights Uma ideia que eu não vou ficar testando ele se eu conseguir Ah, não Você tenta dar Eu vou ter a roupinha daí, entendeu? Então eu vou trocar de roupinha Você vai? Então tá bom Eu vou aplanar nessa altura aqui, galera Vamos ver Vamos aplanar aqui, ó Sensacional Beleza Terreninho aplanado aqui Mas antes da gente construir o nosso castelão Então vamos, claro, para o look da Dia Que é esse look que tá aparecendo na tela aqui Dinha, desfila pra nós Dinha, desfila pra nós Desfila, desfila Desfila mais devagar que eu não tô nem te vendo, minha filha Opa, apareceu um encranqueiro aqui Depois a gente vê se eu desfilo, viu amor? Isso é importante, assim, tudo mais Mas encranqueiro é mais, tá? Porque ele tem o bloco que eu construo Peguei você, encranqueiro Você tropeçou na minha frente, mas eu te peguei Então amor, fica paradinho aí Que eu vou dar um zoom na senhorita Pra gente poder ver esse seu look Ah, que look lindo Mas deixa eu ficar parada a dona marmota Eu tô paradinho Fica parada O look da dona marmota Então, gente, esta é a dona marmota Dá um tchauzinho, dona marmota Você tá muito chique, dona marmota Simplesmente fantástica, dona marmota Galera, agora sim que a gente vai A dona marmota Vamos remover, assim, cuidadosamente Esse escorpião daqui, né? A gente não quer um escorpião na nossa fortaleza Senhor, 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 senhor O senhor fica aí, vai O senhor tá me dando muito trabalho já Vamos lá, galera Vamos posicionar a nossa fortaleza O problema é que ela é meio grande Ah, imaginei Ela é gigante Ela não é meio grande E não vai ser muito fácil de posicionar Aqui onde a gente quer Amor, vai confiar que você consegue Tá, deixa eu ver Ela tá voando Ela tá voando muito Eu quero que você desça, minha filha Eu quero que você desça Aqui Amor, será que ela tá voando Ou será que ela não tá? Não sei, mas não posso dizer É, não sei dizer É meio difícil Porque ela é meio grande, sabe? É meio grande Mas seu personagem Ele meio que atrapalha você Mas que ajuda, entendeu? Enfim Eu vou posicionar ela aqui Se não ficar no lugar certo, né, galera? Se por um acaso ela ficar voando Por algum motivo Destrói A gente destrói E coloca de novo, tá? Deixa eu ver É, ela faz isso mesmo Não sei mais Se não fica bom A gente destrói E coloca ela de novo Vamos ver aqui Ela é tão grande, galera Que olha o tempo Que ele leva pra construir Não, não É que ele fala Não, pelo jeito Ele ficou certinho Ficou certinho Acho que ficou certinho Mas ele leva milhões de euros, galera Nossa, até você Trouxe de poucos Mas só de menos, Momo Porque o lugar aqui Tá meio de marromeno Só pra inglês ver Sabe o que, né? Nossa, mas olha as cores Olha as luzes Mano, que da hora Nossa, e a noite Tá muito bonita, né? Olha, aqui dá pra você Descobrir os itens Separados dela Tipo essas armaduras Aqui, ó Estátua do escudeiro Mano, que da hora O que mais dá pra descobrir aqui? Vamos adentrar essa fortaleza, galera Pra gente ver tudo Que a gente pode descobrir nela, né? Ela fica um pouquinho alta, né? Dá pra ter ficado mais pra baixo Eu acho Aqui, ó Esse aqui é um dos inimigos É Stomper o nome dele Se eu não me engano, Momo Ele é um dos inimigas É uma das inimigas Bota aqui, ó Descobri Ai, que da hora, mano Já chegamos chegando É, eu já descobri ele Meu Deus do céu A gente teve sorte É o Stomper, isso mesmo Vou até desbloquear ele aqui Ó, já chegamos chegando, galera Vamos ver aqui, então Nos personagens Eu tenho que comprar ele primeiro, né? Será que dá pra misturar As partes dele? Stomper Eu já comprei Nem vi que eu gastei dinheiro Já comprei ele Sem querer Já comprei É tão rica que nem É tão rica que eu já compro Já faz até sensacional A riqueza é outro nível, né? Aqui no personalizador Temos um Stomper Muito da horinha Mano, ele é muito legal Mano, eu vou criar uma composição Aqui então, galera Pera aí que eu vou criar Uma composição aqui Duas horas depois E estou pronto, galera Este é o meu Stomper Ele tem carinha de Stomper Braços de espantalho Com mãozinha e pernas de pirata Roupinha de guerreiro troll E cabelo de guerreiro múmia Tá? É simplesmente isso que nós somos hoje Nossa, gente A carinha do Stomper é muito da hora Muito da hora, cara Olha aqui o que ele faz Ela tria? Ele ri, ele ri Que da hora Ele dá uma risadona, mano Muito bom Você já descobriu todas essas coisas aqui pra nós, amor? Aqui, aqui sim E olha que da hora, galera Porque é uma fortaleza Tem uma escada aqui, hein? Ah sim, com certeza Ela é uma fortaleza dos guerreiros, né? Só que tem umas coisas muito... Uma barra aqui de comida Aqui os balões Tipo, uma coisa muito louca, cara Tipo, uma coisa bonitira É, tipo, uma coisa maligna Somos uma fortaleza dos guerreiros que salvam o mundo E temos uma mesa de jantar Fabulosa Nossa, gente Olha isso Meu Deus, eu fiquei com fome Mamô, tem um cara aqui Mano, é o grandão Como é o nome dele? Eu não lembro o nome dele Deixa eu falar com você Ô, amigo Ele quer um pão Ele quer um pão Ele é um dos Nexonites É o Clay, eu acho o nome dele Ele é o grandão Tem pão Tem pão Na casa do jogo Eu consigo pegar o pão? Deixa eu quebrar isso aqui Meu Deus, cai o pão É o pão É o pão Meu Deus, eu peguei Eu peguei Ele pegou o pão, gente Vou falar com ele Meu Deus Você tem uma comida aí Meu estômago não para de roncar Aceitar Toma o pãozinho, rapaz Que da hora Toma o seu pão Não será que a gente pode virar ele, galera? Tá pra descobrir O cara vai ler de ganho Descobri Que da hora Quem que é você, rapaz? Eu não lembro É o Axel Esse é o Axel Mano, que da hora Vamos descobrir aqui, galera Vamos liberar ele aqui Mil dinheirinhos Tudo bem Não é barato Mas, né? Fazer o que? Não dá pra se esperar Olha esse cara, mamãozinho Vamos ver Cadê ele aqui? O Axel Ah, mano O Axel não libera Ele tem um formato diferente, né? Ele é muito grandão Daí não libera ele pra você A gente nunca poderá ser ele Não Nunca eu sei Pode ser que o Lego atualize, né? Numa próxima atualização E ele deixe Mas no momento não Só dá pra você colocar ele no mundo Ah, Axel Eu achei você tão bonitinho O Axel é tão legal, cara Os negócios que bria Eu gosto com esse brilho Mano, que sensacional, Axel Você é realmente bem legal, cara Agora deixa eu subir aqui Tem, será, um baú aqui? Uou Olha essa cadeirinha aqui, mano Cadê? Que sensacional Tem cadeirinha? Olha isso daqui Aqui, mamão Aqui em cima, olha em cima Parece que eu vou fazer uma nave, velho Parece Muito bom Não dá pra copiar isso daqui Não dá Isso aqui é tipo É feito com pecinhas Lego Não é um troféuzão É tipo É feito com pecinhas Lego Uma construção Mano, muito, muito bom Só que essa daqui, galera É só uma das partes Da fortaleza dos Nexonite, tá? Agora eu vou descer lá E eu vou fazer as outras partes Ainda tem alguma coisa pra liberar aqui Mas eu vou fazer as outras partes Pra gente ver o que mais vai aparecendo Pra gente liberar Mano, muito bom, cara Muito bom mesmo, mamãzinha Vamos lá agora Construir aqui do ladinho A fortaleza A ruinazinha aqui Que provavelmente aparece o Jester, né, galera? A ruína de pedra Da versão de aparece o vilão Quer dizer, mais ou menos vilão, né? Porque segundo a história O vilão Ah, ele ali, ó O Jester Ah, ele ali já E o Gargula lá em cima, mano Que da hora O Jester é aquele livrinho, não é? Não, Jester é ele O livrinho é esse aqui, ó É o livro do mal É esse aqui que tá nessa mesa Esse é meio que o vilão O Jester, então, aquele que O Jester é o bobo da corte, né? É o bobinho da corte Que tá ali dentro Mas eu assisti algumas vezes Na Xonites, na Cartoon Eu assisti também algumas vezes Por isso que ela é mais ou menos no plato A Jesterzinha E aí, rapaz Como que eu libero a missão? Não pode ser descoberto Que ainda a missão não é disponível Se eu meter uns murros na tua cara Eu consigo te liberar, cara? Murros na tua cara Eu acho que não, hein? Não tá com cara de que vai Ai, dá sim! Yes! Dá? Yes! Não Descobriu o Jesterz! Yes! Que da hora, mano! Mano, que da hora, velho E o gargoyle aí, mamão? O gárgula? Cadê ele? Ele tá, ele quer bater em mim, mamão Ele faz, mamãzinha Ele é outro, esse gárgula aqui Provavelmente é outro Que a gente consegue descobrir Mas não dá pra virar, né? Será que dá pra ter Essa asa do gárgula, velho? Mano, se der Pera um pouco Se der pra ter essa asa do gárgula, galerinha Se der pra ter essa asa do gárgula Galerinha Vamos comprar aqui o gárgula E o Jesterz Eu consigo descobrir o livro? Vamos lá Vamos ver aqui Monstrox É o nome dele, Monstrox Muito bom Gente, eu posso virar o gárgula Se eu posso virar o gárgula Eu tenho a opção de ter A asa do gárgula Tem a opção Asas? Só que ele perde o cabelinho Ele coloca toda essa parte aqui de cima Não tem problema Mas, mano Que sensacional que eu tô Mas como que ele perde o cabelinho? Ele tem um capacete, o gárgula É, mas ele tirou o cabelinho que eu tava É, porque o cabelinho que eu tava Pegava meio que o ombro aqui junto, né? Então, acho que é por isso Deixa eu ver se eu consigo mesclar ele Com algum outro cabelinho menor Vamos ver Um cabelinho mais simples Tipo Esse aqui? Muito bom Ficou a lampidinha o cabelinho Muito sensacional, cara Ou dá pra fazer também Com o chapéuzinho do Jester, né? Porque o chapéuzinho do Jester também é Cadê o chapéuzinho do Jester? Aqui, ó Vamos ver aqui Aqui, ó Chapéuzinho do Jester Aqui, ó Ai, que sensacional Ou do guerreiro troll Do próprio gárgula Ou do guerreiro troll também, mano Ou até mesmo Do chapéu do guarda Mano, que sensacional Mano, que sensacional, velho É simplesmente incrível Essas combinações Que a gente pode fazer Mano, tá muito incrível Você é de pirata Gárgula Eu sei, mamã Eu tô fantástico Eu sei Mano, a gente tá pegando Muito encrenqueiro Mas nenhum deles Tá dando bloco de ouro Só bloco de construção mesmo Sim Não que eu esteja reclamando, né? Longe de mim É sempre bom Mas, sei lá, né? Mamô, olha uma mina aqui, mamô Sobe agora Peraí Deixa eu ver Vai pegar o monstro Não, mamã Liberou um monstro aqui Mina, mamô Que mina? Uma mina Uma mina Mina mesmo Uma menina Que delora Olha o cabelo Olha a roupa dela Linda, maravilhosa Eu tenho que te espancar, mina Você sabe como é que funciona Pra te liberar, né? Aqui é assim, gente Aqui é no Spankation Vamos lá No Spankation Você consegue Meu Deus O que é que é subir? Aqui não é pra você subir, não, rapaz É, descobri Vai ligada Descobri Yes Descoberta, a momozinha Que sensacional Que ela é também Para, para tudo Você tem que comprar ela primeiro Eu vou comprar ela aqui, mamã Mas é pra deixar 3 mil também Ruína o nome dela Muito, muito bom Meu amor Que da hora Eu estou maravilhosa Você está maravilhosa Você está ruína, né? Você só pegou a roupa dela Você não se arrumou igual eu Fantasticamente aqui, né? Ah não, eu só queria ver como ela ficava, velho Não, ficou muito da hora, cara Ela é muito da hora também Olha seus cabelos Olha seus pôs Nós temos então A ruína, o Stomper, o Gárgulo e o Gestro Que são os personagens de hoje Para construir Temos Ladra de Joias Temos os Piratas Não se esqueçam Temos os Trabalhadores de Construção Temos a Ellen Stone Aqui, ó Que é a minazinha Que é uma da cidade lá Temos o Astronauta Explorador do Ártico Guerreiro Troll Guerreiro Múmia Mulher Aranha Cientista A pesquisadora de Dinossauro A Fazendeira Garota Skatista Jogador de Paintball O Espantalho Garota Intergaláctica Mecânico de Motocicleta Piratas A Mulher das Cavernas Pirata de Ovo O Fazendeiro Esqueletinho Homem das Cavernas Mergulhador E Explorador Galera Tem muita gente já Para vocês mandarem sugestões Mas ainda não acabou Porque a gente tem que construir Mais um pedaço Aqui na frente dessa fortaleza Olha quando A gente tem um monte de ruína Andando aqui no meio do caminho Tem, então Agora vai ficar liberando um monte Gente, eu estou construindo aqui Olha aquilo ali Que apareceu ali Um Guerreiro Troll gigantesco A gente tem que liberar ele Momo Fica de olho Não deixa ele sumir não Vocês estão vendo galera Bem ali no cantinho da tela Eu vou dar um tapa nele Não, você não faz isso Eu estou com meio coração É, não, você não faz isso Espera um pouco Vamos ver se tem uma arma aqui da hora Momo, ele está atrás de você Momo Eu vou pegar aqui a minha pistola laser Momozinha Você foi morto pelo Troll gigante Eu percebi, viu Eu estou aqui matando ele Momo, eu estou matando ele Com a minha pistola laser Momo Eu estou matando ele Consegui Descobri Momozinho Pera, pera, pera Deixa eu descobrir ele Cadê, cadê, cadê Não, você tem que falar Não pode ser descoberto ainda Eu tenho que dar um frango para ele Coxinha de frango eu tenho Agora sim Agora consigo descobrir Agora vai Agora vai Boa Isso Descobri um Troll gigante Que da hora, galera Só que mais uma vez Com certeza ele é um dos personagens Que a gente não consegue virar Porque ele deve ser aqui dessa região Ah, mais um aqui Você viu a minha porquinha de estimação Ramileta Ramileta Ela se foi A presa de comida Ele quer a Ramileta Eu não sei se eu posso dar a Ramileta Para você, meu querido Mas eu posso te dar uma porquinha de estimação Que você vai Porque você dá o nome de Ramileta Ele é considerado um bicho No Troll gigante É Sensacional Eu posso te descobrir Esse aqui, será que é o O Clay? Deixa eu ver você Esse aqui é o Lance O Lance Lance Então, muito bonitinho Vamos ver o que mais spawnou Galera Graças a gente ter colocado esse pedaço do mundo Mamã do céu Cadê você, mamã? Eu tô aqui Olha a moto que eu estou dirigindo Ela é um cavalo mecânico futurista que voa Gente, como assim? Se isso não é da hora Eu não sei mais o que é o significado de da hora, gente Eu não sei o que é o significado de da hora E você tem um amiguinho Troll E eu tenho um amiguinho Troll que tá me seguindo Desculpa, eu sou simplesmente legal Hoje você rolou sua vida Hoje eu rolei a vida Não, não é por nada mesmo Não, não, não O Troll, você fica ligeira aí Você quase destruiu minha moto, rapazão Menino mal, hein Menino mal Não, não é pra dar show É pra falar que ele é menino mal Não, não é pra falar que você tá atrasado também Aqui, ó Não Não Fala que ele é menino mal Fala que ele é um menino mal Não 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 Não, não Não consigo Ah, ele não quer falar que o Troll é menino mal Ele gosta muito do Troll Tá, e eu estou colocando agora a outra parte do muro, galera Só que tá impossível posicionar Porque não tá funcionando o Zunin Zunaut Eu não sei se é algum bug que veio com esta atualização Ou sei lá, se de repente bugou agora Agora mesmo, só no meu jogo Agora que eu entrar de novo Não esteja mais bugado Não sei Mas eu coloquei aqui a outra parte da muralha, né Vamos ver como é que ficou Até que ficou até decente Até que eu não coloquei tão errado, não Aliás, até que eu coloquei muito certo Porque eu coloquei certinho Na verdade, você colocou perfeitamente Tá quase perfeita Tá um pouquinho pro lado, eu acho Mas antes de mais nada Vamos ver o que a nossa amiga aqui tem pra vender Ela tem um florete Que eu vou comprar Ela tem um coração Que eu não tenho dinheiro pra comprar Peixe, um dente Eu vou comprar Dente de dinossauro Vou comprar essa joia azul E vou comprar essa joia verde aqui Sensacional Muito obrigado Muito bonito Vocês estão muito legais aí Mas vamos explorar aqui o resto Do nosso Nexonite Castle, né galera Vê se apareceu alguma coisa nova Nossa, gente, ele é muito da hora Ele é muito da hora Apareceu um novo veículo ali sim, ó Aliás, olha ali Esse veículo não estava aqui Esse veículo não estava aqui Eu tenho certeza disso Tem uma pessoinha aqui Num tipo de um hoverboard Num hoverboard, não É um cavalo flutuante da Mace Deve ser a Mace Ô, Momo Oi, Momo É a Mace? É a Mace Quem que é esse cara aqui? Ele quer uma balesta Deixa eu ver Vou tentar falar com ele Você tem balesta? Aqui, ó Agora há pouco Eu vi alguém com uma Daquelas bestas antigas Você teria uma? Se você ficar parado Pra ler, é fácil Eu posso trocar a minha Eu tenho um monte Aceitar Não, eu não tenho Não Qual que é a gente que vai fazer uma balesta? Tem um arco Não pode fazer um bem bolado? Mano, esse arco dele é muito da hora, cara Não sei, amor A gente vai ter que voltar aqui algum dia Ou, né Ou criar ele Essa fortaleza em algum lugar Qualquer dia Pra gente Poder liberar ele Um dia que a gente tiver O nosso arco O dia que a gente tiver Inclusive, se eu liberar com você a carne O que você me dá, cara? Se eu te der a carne Porque Se eu te der a carne Você me dá Eu estou afundando na terra, amor Detalhe Ninguém viu Ninguém viu que eu afundei na terra Né, Marmatinhas? Eu estou preso entre as paredes Ok Ok, Lego Words Ok Vai pra casa, Lego Words Você tá bêbado Agora é aqui Agora sim Vamos falar aqui Você tem uma comida? Meu estômago não sei o que lá das quantas Tô Eu tenho uma carninha O que você vai me dar em troca, cara? Dinheiro Eu não quero dinheiro Eu queria sua arma Sacanagem isso aí Olha seu escudo Esse escudo da hora Pra caramba E você me dá dinheiro Tudo bem Vai, tudo bem Eu sei que eu não tô valendo muita coisa Mas Não No humor Agora que a gente descobriu Esse monte de coisa legal A gente tem que só achar As coisas que faltam Pra gente poder liberar Esses personagens Mas galera Nexonites é muito legal mesmo, hein? Bom, galera De qualquer forma O que a gente quer fazer, galera? A gente tem uma missão aqui Eu vou tentar fazer umas missõezinhas Dessas missõezinhas mais simples do mundo Pra gente farmar um pouco de bloco de ouro, tá? Nós estamos com pouco bloco de ouro Eu quero tentar chegar a pelo menos 50, pessoal Então é isso que eu vou fazer Meio que off record aqui Como vocês podem ver Tem algumas missõezinhas nesse mundo Se tiver alguma que seja muito interessante Ou que libere alguma coisa muito legal Eu gravo e coloco no próximo vídeo De Lego Worlds Pra você, belezinha, galera? Por hoje a gente vai ficando por aqui Acho que a gente já liberou Muita coisa legal Muita coisa Não se esqueçam de criar looks Bem legais pro episódio que vem Mas a gente vai ficando por aqui, galera Agora temos opções muito daora, hein? Nossa, eu quero a criatividade de vocês aí Fervendo Exatamente Então é isso, galera Um gigantesquíssimo abraço pra todos vocês A gente se vê no próximo vídeo Falou, galera E fui Tchau, gente Até um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau